E aí, mas tinha uma loira ali, que era uma pouda, viu? Não sei, cadê? Aí vai ela pular, mas um cara de chapéu, mas rapaz, ali eu vou dizer, viu? Menina, é uma cavala. A minha mulher, ai, não arranca pedaço não. Os caras da outra vez, ela tava pulando das barreiras, ó. Tem umas pardas ali, ó. Ali tá aberto. Eu acho que ali, dá certo lá, porque é próximo da escada. Parece que tem um jangadinho ali. Aqui é menos arisco do que lá, porque aqui é mais... E aí, foi mais bem feito. Foi mais bem feito lá, né? Novidade. Mas, em compensação, a água lá era bem quentinha, bem molinha. Isso aqui tá um gelo, viu? É. É bom, é bom o senhor amarrar essa cordinha no pulso, pra qualquer coisa. Já fica, já vai seguindo o pesado do que quer. E aí, mano, é brincadeira, viu? Aqui, ó. Aqui é brincadeira. Aí, mano, ave maria. Ave maria. É, as escadarias aí, é só... Olha o Romulo, olha o Romulo, vai querer pular. Não, mas aquela dali é a tua prima, nem no nosso aí, botar, mano. É só aqui, mano. A tua prima é lá de cima, né? É. Só. Aqui tá no... Ah, gente. Certo. Como é que tá no...